Ok, pessoal, eu estou aqui em um dilema agora. Eu estou com 95%, na real já vai descer um pouquinho mais, e estou rastreando o Carnotauro Filhote. Vai ser bom a gente pegar esse Carnotauro Filhote? Por quê? Primeiro, não é adulto, né? Então é fácil pegar, porque é filhote. E também a gente já vai ficar com fome, porque a gente é filhotinho, desce comida rapidamente. Inclusive, deixa eu olhar agora. Ó, já está 91, eu falei? Desce rápido. Então eu vou tentar rastrear esse Carnotauro Filhote e pegar ele. Ali, ó, está passando um Ava. Olha, só passou toda a velocidade o Ava. Vamos lá usar o Faro aqui para tentar localizar as pegadas. Não vou atrás do Ava, porque demanda muita energia nossa. Carninho vai ser mais fácil. Só tem que localizar ele. Tudo bem, ele é rápido e tal, mas é tipo uma mordida ou duas e já era. Já o Ava, a gente vai ter que ficar mordendo e mordendo. Isso vai cansar a gente. Só deixa eu localizar. Olha quanta pegada tem aqui. Sério. E para onde será que ele foi? Ah, ali, ó. Ah, ele conseguiu pegar o Ava. Vamos correr em direção. Vamos embora. Vou ameaçar. Vou pegar, né? Já que ele conseguiu. Sai. Ó, dá umas mordidas no ar. Vou dar uma mordida. Aí, ó. Mordei. Toma. Aí, expulsei ele, ok. Isso. Nossa. Ele me atacou. Ah, não, galera. Ah, não. Na moral. Na moral que ele veio e me atacou. Eu só queria expulsar ele. Ah, vem aqui então. Vem. Márcio mata agora. Toma. Vou pegar. Calma. Só raciocinar aqui. Peraí. Ele tá zoando, ó. Carninho tá zoando. Beleza. Ficar de costa agora. Só esperar ele vir. Olá. Caraca. Do nada. Do nada, velho. E o Cardo foi morder ainda o giganotossauro. Eita. Ó, pegou. Pegou. Já era. Pegou. Aí, eliminou. Foi atrás dele. Lá se vão agora os dois. Ok, né? No final das contas, eu não mordi nem a carcaça e nem peguei o Cardotauro. Caraca, velho. Tá bom, né? Ok. Que esquisito. Agora, pelo menos, eu estou avistando um Ava Ceratops ali. Acabou de gritar pra mim. Eu consegui me afastar daquele giganotossauro e do Cardotauro. Duas doideiras. Eu acho que eu ia conseguir derrotar o Cardotauro filhote, mas aquele giganotossauro me atrapalhou. Tudo bem que o Cardo tava indo muito bem. Me deu altos dribles, mas eu acho que eu ia conseguir. É uma ou duas mordidas e ele já ia cair. E agora temos o Ava Ceratops que a gente vai ter que gastar energia pra poder derrotar. E como eu falei, já estou ficando com fome. Até vou olhar aqui, ó. 75%. E estamos 0,516. E acabei de escutar o Giga gritando. Será que ele conseguiu pegar o Cardotauro filhote? Não sei, né? Eu acho que sim. Eu não sei. Ok, vamos usar as nossas peripércias aqui da caça e ir pra cima. Vamos lá. Saiu correndo. Ok, tá no cálculo. Ele vai voltar em algum momento. Volta. Vem aqui, só quero dar uma mordida em ti. Não precisa correr tão rápido. Aí, ó. Tá vindo. Isso, vem. Não. Não. Fugiu. Ah, ele é espertinho esse Ava. Você é muito esperto, cara. Não, volta aqui. Vem aqui, eu preciso comer. Não fuja de mim. Ele é muito rápido. Eu falei que a gente gasta muita energia indo atrás do Ava Ceratops. É por isso que eu não queria caçar ele. Olha, ele tá zoando. Ele tá esperando. Olha que zoeiro. Ah, não. Vou dar uma mordida. Toma. Vai esperar isso aqui agora. Toma. Agora ele tomou uma mordida e fugiu, né? Vem. Não corre tanto. Nossa, tá muito rápido. Tem alguma coisa aqui? Não. Beleza. Tá pra nós. Aí, ele tá vindo. De novo, ele tá esperando, ó. Ah, galera. Cansei. Me ganhou por cansaço. Parabéns, Ava Ceratops. Pode ir embora, vitorioso. Eu acabei de escutar um som de Uta Raptor aqui pro lado. Mas... Eu vou seguindo aqui. De cabeça erguida. Seguindo adiante. Já está bem de dia. Então, vamos aproveitar aqui. Porque a noite, vocês sabem, é bem perigosa. Vamos andando. Ó, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não. Não tem nada. Infelizmente, a gente tomou o Lé do Ava e não deu pra comer ele. Mas tudo bem. A gente procura mais coisa aqui pra frente. Então ele é? É. O que que os meus olhos estão enxergando daqui? Um sucumimo descendo a montanha. Aí, ó. Dei um grito pra ele. Tá lá, ó. Ele tá vindo pra cá. Eu acho que ele me viu. Também, né? Tô no meio da praia. Não tem como não me ver. Tá vindo correndo, ó. É, vamos em direção a ele. Por favor, que ele não me devore. Por favor. Não vou devorar ninguém. Caraca, galera. Olha que massa. É. Encontramos um sucumimo. Aí, mandar amizade. Opa, tudo bem? Aí, sentou. Vamos sentar também, então. Olha que legal. Aí, mais um gritinho. Perfeito, galera. Conseguimos localizar aqui, então. Um sucumimo pra proteger a gente e nos ajudar. Agora, aquele luta que eu escutei antes, com certeza não virá. E também a gente pode ir pra outro lugar. Não sei pra onde ele quer ir. Vou seguir ele, né? Ele é o líder agora. Ó, se levantou. Vamos seguir o meliante. Tô contigo, cara. Pra onde tu for, eu tô indo junto. Olha o que que eu tô enxergando daqui, ó. Tem um drillzinho. Vou tentar pegar ele. Vambora, bora, 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 bora. Vou pegar, vamos pegar, vamos pegar. Vou pegar. Toma! Peguei! Aê! Consegui pegar o drillzinho aqui, ó. Maravilha! Muito bom! Conseguimos caçar um drill. Ah, muito obrigado. Ela me parabenizou ainda. Tem uma toquinha aqui, ó. Ih, já acabou. Eita, nossa. Foi rápido, hein? E a toquinha foi destruída. Era um drill solitário. Que tava aqui dando bobeira. Enfim, eu tava precisando muito me alimentar. Então, infelizmente, eu tive que pegar esse drill. E eu tô dando um trimelique agora, ó. Ó a fome, galera. O que que faz com a gente? Caraca, velho. Tô precisando me alimentar mais. Caça e mais, por favor. Caraca, já caçou? Oh! Escuta aí. Sucumimo aqui. Ali, ó. Tem outro sucumimo. Caraca, a família tá crescendo. E ele caçou o Ava Ceratops. Eita, nossa. O cara é predador, velho. Me ensinou, né? Vocês viram? Eu caçei ali o drill. Depois ele veio e caçou esse Ava. E a gente tem que se alimentar mais ainda. Já tá acabando a carcaça do Ava. Ó, já tá entrando decomposição aqui. Nossa, acaba rápido. Também, né? Ele deu duas mordidas. Já tava em total decomposição. E aqui, veio um sucumimo, nosso irmão. Acredito eu. Totalmente diferente, mas é nosso irmão. Mandei amizade. Oh, tá passando um bicho ali, ó. É um herreira? Ah, é um maia. Ó, chegou um maia agora. Eita. Dois maias. Três maias. Mamanada. Ou é uma família? Não, é só uma família de três maias. Correram pra lá. Ih, que bonito. Vamos ficar aqui, né? Descansando agora. Aproveitar esse laguinho. Duas horas depois. Essa não. Eu vim aqui tomar água e tá vindo Uta. Não, Uta. Por favor. Piedade. Não. 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 Morri. Não. Não. Faleci, velho. E principalmente. O sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. Não tive nem defesa. Porque, né? Fui tomar água ali. Já era. Minha família agora deve estar triste me procurando. Mas bom. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. Tchau. Fui. Eu renasci agora como um sucumimo novamente. E aqui na frente tem herbívoros. Estou aqui na montanha do Trike. Olha só. Muito bom. Acho que vai dar para sobreviver aqui um pouquinho pelo menos. Eu acho que só tem herbívoro. Porque eu só estou escutando herbívoro. Já estão gritando aqui perto. Aí, ó. De novo. Por aqui, ó. E eu acho que isso tem um sucumimo também. Ih, então tem um sucumimo. Ah, não. Olha lá o Uta passando. Ih, mais um Uta. Vou sair para cá, ó. Já estou traumatizado do Uta. Valeu. Vamos correr aqui. Ali, ó. Já estou enxergando também o Tiranossauro Rex. Ih, não é só herbívoro não. Tem bastante carnívoro aqui já. Escutei também o Velhinho. Lá eu estou vendo uma família de Parasauro. Um adulto e um filhote. E o Tiranossauro Rex está ali, ó. Tem o Diablo também e um Camara. E dois T-Rex. Caraca. Tá, péssima ideia. Vamos dar a minha volta e ir embora. Valeu, então. Muito obrigado. Até mais e fui. É isso aí. Vamos indo aqui. Não deu para ficar nesse laguinho. Eu achei que ia dar, mas não vai rolar. Valeu, vamos embora. Música 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 Música